Mando de guardar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito bom que eu sei, com nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso paz, grão do ver com o sol É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Comprender a marcha e tocando em frente Como um velho goiadeiro levando a goiada Eu vou cantando os dias pela longa estrada Eu vou, esse ar eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso um tom, grão do ver com o sol Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, outro vai embora É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso um tom, grão do ver com o sol É preciso um tom, grão do ver com o sol